Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e no Darkside tenho o Furobrocas. Boa noite, boa noite. Estão bons para os carros? Vamos, sempre. Isto para o pessoal lá em casa é porque eu tenho um background que é tipo a Estrela da Morte. E portanto, estou no Darkside. Estás a fazer a utilização da Estrela. Daí de cima consegues ver tudo. Daí de cima consigo ver tudo. Cuidado, Malman. E aniquilar sexos com a falência, eventualmente. Exatamente. Exatamente. Não girei a falência. Exatamente. E essas cripto-atividades desta semana, fizeram alguma coisa? Sim. Não há cripto-atividades. Conta-me. É que a nossa resposta é por dizer sim. Sim. Estive a fazer umas... Estive a meter LP Pools, basicamente a abrir umas LP Pools. Já devia ter feito algumas há alguns tempos, mas pronto, fiz agora. Porque ainda acho que é capaz de cair um bocadinho. Tipo, apesar de estamos agora até a recuperar hoje, mas acho que isso ainda é capaz de cair mais um bocadinho. Possivelmente até ao final do ano. Portanto, meti umas Pools na Uniswap V3. Na esperança que... Algumas já entraram, ou seja, meti um preço um bocadinho abaixo do atual preço do mercado. Ou seja, já foi há uma semana, portanto, abaixo do preço atual. Portanto, quando os tokens caem de valor, significa que um dos pares começa a ser vendido pelo outro, que é o par que eu quero acumular. Que é o que está a perder valor, digamos assim. Queres uma impermanente loss positiva. Exatamente. É a impermanente loss que eu quero ter. Sim, quero ficar disposto só a um lado, mas um lado ou outro. A mim, calhou-me ao contrário. Não estou muito contente com as minhas LPs. Andei a fechá-las. Ah, foi? Então. Quer dizer, não é não estar contente. Quando é que as abriste? Já falámos disso na altura. Por aí no início do ano. Deste ano? Sim, deste ano. Ah, então foi fantástico. Como é que não estás contente? Deves ter ganho uma brutalidade de impermanente loss. Pá, que isso é fantástico. Pá, tenho uma carrada de tokens, que no balde agora é grande coisa. Mas pronto. Mas isso é o que tu queres. Agora retiras-se. Não, já retirei, já retirei. Pá, ouço um Malman. O Malman é um master sem saber. Eu vou... A estratégia no balde do Malman foi esta. Foi. Ele meteu no... Pá, não foi no topo-topo. Mas vamos supor que é perto do topo. Quando as coisas estão todas com... Quando essas moedinhas, como o Malman fala, estavam todas com um valor muito alto. O que acontece à medida que o preço delas vai caindo? Significa que ele está a vender o outro par, que vamos supor que é etéreo, por mais moedinhas dessas. Portanto, ele agora acumulou muitas moedinhas. Que é a altura certa para retirar o LP antes de isto começar tudo a sumir. E portanto... Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Portanto, segundo o Furocas, fiz uma jogada de mestre. Embora não sinta. Fantástico. Não sinta. Ainda não sentes. Ainda não sentes. Ainda não sentes. Ainda não desfizeste as moedinhas que não queres. Ou da parte das moedinhas que não queres. Não, não. Eu agora quero as moedas que até elas valerem ao muita coisa ou nada. Então está certo. Agora não falas nada. Agora ficas quieto. Agora não falas nada. Porque às vezes até é a parte mais difícil, que é não fazer nada. É verdade. Repara no gráfico. Imagina o gráfico da Bitcoin. Imagina aquele gráfico da Bitcoin do ROI, do Return on Investment. Ok? Imagina. Do dia 0 até ao dia 2, que é... Imagina 10 mil dias. Ou o número de dias que for. Não sei quanto... Não, 10 mil não. Já, 10... Porque se calhar são 10 mil dias, pá. E se calhar é um bocadinho mais. São 11 mil dias. Qual que é que é assim no género? Muito... Imagina. Destes dias todos, a melhor altura para vender realmente foi há... Imagina há... Ok. Há um ano... Há mais de um ano. Há um ano e um mês. Portanto, há 10 mil e qualquer coisa dias. Ok? O meu ponto é... Do momento do dia 0 até esse dia 10 mil e qualquer coisa, a melhor coisa que podia ter feito era não fazer nada. Que é o que pouca gente fez. Não é? Que era comprar nesse dia 0 e não fazer nada no resto dos dias. Que isso é a parte mais difícil, mas chegamos sempre a essa conclusão. Boas noites. Entrou um Ricless. Mas eu ali não estou a ouvir neste plato. O Wild Rickless Appear-se. O Wild Rickless Appear-se. E tu, Kiko? Fizeste alguma criptoatividade? Pô, nada de assinalável. Não tenho LPs. Por acaso tenho, mas já nem me lembrava. Tenho da FIBER. Prontos? Mas é na V2. A FIBER é na V2. É na PAC-Cake, ou lá o que é. Também funciona. Também funciona esta estratégia. Se meteste isso cedo, correram. Já, não sei. Já meti há algum tempo, mas não foi assim. Não foi no início. Mas já lá está. Não sei. Há meses. Tens que verificar. Deve ter qualquer coisa. Quase semana mesmo que há a falar nisso. Olá, Sr. Ricardo. Estás bom? Criptoatividades. Fizeste alguma coisa esta semana? Ponto de costume, penso que não. Não. O Rickless não faz nada. O Rickless não faz nada. É mais tipo, não há muitas criptoatividades para o trabalho. Então, pode voltar para o Lolo. Então, entretanto, falando em criptoatividades, não é bem uma criptoatividade que isto não é cripto, mas andei a tentar defraudar a cripto.com. Entendeste? Não posso falar. Deve ter sido uma tentativa de fraude que eu nem vos conto. Não, não é uma fraude. Basicamente, tenho um cartão daqueles mágicos que dão cashback. E descobri que a conta da Mowi dá para carregar com um cartão de crédito. Andei a enviar dinheiro da Mowi para a cripto.com e depois a carregar o cartão da Mowi com a cripto.com. Não me deram cashback, mas foi uma compra. Foi uma compra. Exato. Mas foi uma compra. Não. Usei o cartão de crédito para comprar na Mowi com a cripto.com. E com isto deixo um apelo. Caros ouvintes, se vocês souberem como fraudar a cripto.com, mandem-nos mensagens. Com cashback. Uma tática com cashback. Estes cashbacks servem para serem fraudados, claramente. Pronto, é isso. Esta semana foi a minha única criptoatividade relevante. Quero dizer, estou a mentir. Já temos Twitter, caralho. É verdade. Voltou o Twitter. E criptoatividade. Voltámos ao zero. Voltámos ao zero. Mas voltou. Parece que não fomos banidos do Twitter. Fomos mesmo apagados. Exato. Eles consideraram-nos um bot, se calhar. Não consideraram-nos menores de idade. Foi. E pagaram-nos a conta. Pronto. O que por um lado é positivo. Conseguimos voltar a ter o mesmo nome. Portanto, caros ouvintes, façam-nos um favor e sigam-nos, que a gente agora sente-se sozinhos. É verdade. Já tínhamos 500 mil seguidores e agora temos 30 e poucos. Portanto, por favor, procurem aí no Twitter, CriptoCaféPT e deem-nos um follow. Um follow, exatamente. Falando de outras criptoatividades. Esta não foi a minha, mas já algum de vocês partiu o ecrã do telemóvel? Uma coisa que já vos tinha acontecido. Já. Olha, aconteceu muito. Aconteceu-me partir dois ecrãs de telemóvel no mesmo dia. Que se foram os únicos ecrãs que eu parti na vida. E foi no mesmo dia. Tipo, isto foi incrível, mas é verdade. Um 33-30, vai lá, na altura, parti um 33-30 ou a caralho do 33-30 e depois tinha um que já tinha cores. Aliás, não, foi o contrário. Parti primeiro que já tinha cores e depois fui buscar o 33-30 porque era a única coisa que eu tinha na altura. Pai, isso já foi há mil anos atrás. E conseguiste partir um os nóquias? Pá, que era um ecrã, partiu um bocado o ecrã, dava para ver alguma coisa. Mas com aquela mancha preta, estás a ver? É. Tipo, ao nível do Toro, isso. Partir aquilo. E quando partem um ecrã, o que é que vocês fazem? Optam por consertar o telemóvel ou vai para o lixo e vem um novo? É, acho que é um bocado. Depende disso. Pai, consertando depois. Mas porquê? Eu tento sempre consertar, mas cada vez está mais difícil. Então, Kiko, tenho a solução ideal para ti. Ok. Mandas uma mensagem ao nosso querido ouvinte e patrono, Rui Canudo, que ele conserta o teu telemóvel e aceita a cripto. Hã? Esta semana reportou que houve alguém que lhe impingiu a Litecoin, uma coisa random, mais ou menos. E ele aceitou. Portanto, caros ouvintes, se vocês têm um telemóvel partido, ou se não têm, vão partir. Passam esse favor. E depois contactem o Rui Canudo, é mesmo arroba o Rui Canudo no Telegram, ou mandem-nos uma mensagem que nós encaminhamos para o sítio certo. E, pá, ele arranja-vos um telemóvel e tem uma desculpa para usar as nossas criptomoedas, já que não servem para mais nada. Pronto. Pelo menos para isso. Muito bem. Muito bem. Mais um sentido para gastar aí os vossos shitcoins. Favoritas. Sim, sim, sim. Do que sejam shitcoins. E agora, para o próximo tema, tenho aqui uma coisa que o Fubrocas claramente ia querer. BROCK FIVE ROCKETSHIP, GET ON BOARD! I am bullish, bullish, bullish. Parece que é a falência. Isso vai ser imortal. Get on board! Mas a BROCK FIVE foi a falência, é. Parece que... Mais um. É mais um. Já sabia, já sabia, já sabia. Já estava premeditada. Começou a meter os papéis para a falência agora esta semana. Lá vai ter o pompe de vender os tapetes. Tento ser. Aguentaram até o último suspeito. É verdade. Não se tentaram safar, mas não foi fácil. Também houve o Peter McCord, que também meteu lá o Guito e ele disse, aliás, há uma cena dele do Twitter é para que ele dizia que confiava mais na BROCK EFE do que confiava em smart contracts. Not good, Peter. Not good, my friend. Ah, também depende dos smart contracts, se para ser honesto, pá. Mas depende. O smart contract pelo menos consegues analisar e saber o que é que vai estar. Nesse aspecto é verdade. Depende do smart contract. É verdade, sim, senhor. Mas, é pá, pelo menos lá está. É isso. Consegues analisar. É pá. E digamos que a generalidade dos casos dos contratos mais usados, pá, à partida, não é? À partida. Aliás, até se começou a fazer uma piada do Ethereum estar a fazer DPEG de WETH, não é? Pá, que é ridículo, é que há um smart contract, se não acontece, mas pronto, mas apareceu na Bloomberg, tipo, que é fantástico para haver um nível também de parte de conhecimento nessa malta, mas pronto. Que é o que há muita malta a ler, que gosta de ler. Mas, olha, eu não percebi já, agora explica-me o que é que se passou nesse fad que eu não percebi. Do DPEG, do, pá, basicamente, o pessoal começou a dar, houve um gajo a gozar, a dizer que, pá, tipo, fez uma screenshot com uma montagem do Ethereum, a convertei para WETH, e a conversão era 1 Ether 0.94 WETH, estás a ver? Pá, e tipo, e estava a gozar a dizer que, pá, estava a ver um DPEG do Ethereum para o WETH, que é o Rapid Ethereum, pronto, basicamente. Pá, o Rapid Ethereum é um RC20 que representa Ethereum, pá, porque o Ethereum, que é o toucanativo da rede Ethereum, não consegue-te utilizar, exato, é um smart contract, mas não consegue-te Aliás, é automático, não há nada pelo meio. Não, é um smart contract, tu metes lá o Ethereum e aquilo cospe-te o mesmo número de ETHs que tu depositaste lá, tipo, é a mesma coisa, aquilo, é super simples. Sim, mas tens de pagar uma FIP para interagir com o contrato. Como em tudo. Sim, mas é isso, pagas a FIP da rede. Sim, sim, claro. No caso é uma FIP da baixa, by the way, só para saberem. Sim, mas precisas mais de um Ethereum para tirar um WETH. Não, não, não. Sim, mas não, não, não. A FIA é sempre extra, não é? A FIA é sempre a parte. Pronto, nunca recebes um, ok. Recebes um, recebes um, mas é FIP, não é? Para mais FIP pagar, mas a FIA é FIP. Mas pronto, mas aqui o ponto é, tipo, isto nunca vai haver um DPEG, não é? Tipo, pá, a não ser que o contrato tivesse um banco, obviamente, não é o caso. Ainda não fui encontrado. Pá, e a piada é que houve o Bue da Malta a dar retweet e a gozar com essa situação. Pá, mas houve um jornalista qualquer da Bloomberg que não percebeu, pá, que esteja tipo a gozar. Pá, e aliás, o objetivo até era esse, era ver quão longe é que isto, um gajo podia ir a gozar. E pronto, e publicou isso a dizer que estavam, para além das cheques que estavam e era a falência, também já estava a haver um potencial problema no DPEG com a WETH, que é absolutamente fantástico. Isto é giro, dá para ver o nível de jornalista, pelo menos. Pá, repara, eu ao mesmo tempo, aliás, eu também percebo que isto pode ser, pá, e tu vejas as contas que tu segues todas a dizer a mesma coisa, pá, tu não percebes assim tanto do assunto, como é a tua área, eu percebo, pronto, um gajo deixa passar, mas tem piada na mesma, tipo, tem imensa piada. Pá, façam mais destas, por favor. Pá, ainda em relação ao BlockFi, o Peter McCormick, 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 como o homem se chama. Bradford. É o Pioterra, Inglaterra, só para saberem, se alguém te conhece a saber qual é o Pioterra, é um do Peter McCormick, que é Bradford, que é, pá, é um asco. Ele publicou no Twitter dele, no dia 25 de Fevereiro de 2021, como é que ele ia ter um Lambo Lamborghini à borla, usando a BlockFi. Isso é muito bom. E eu não percebi a matemática. Eu, entretanto, partilhei o tweet com vocês, meus caros, para abrir as riclas, e explica-me como é que ele fez aquilo. Aliás, explica-me as contas que ele fez, que eu... Deu um empréstimo de 200k para a BlockFi, começa assim. Ok. E deu um empréstimo de 26 para os 200k. Certo. Que devia ser mais do que o equivalente do que ele retirou, estás a ver? Do que ele podia emprestar da BlockFi. Sim, na altura é que fica. 50% LTV quer dizer que ele meteu 8, 4 BTCs devia ser 200k. Exato. Deve ser 50k para cada BTC, exato. Exato. Agora, ele tem que pagar 4.5% APR. Ele é que tem que pagar este empréstimo, esta porcentagem. Sim. Certo. Para não ficar sem o colateral. Para não ficar sem o colateral. Ele ficou sem ele a mesma porque ele foi a falência. Portanto, é irrelevante. Mas ficou com as 200k. Que valiam 50% na altura do que ele tinha metido, que ele gastou no Lambo, não é? O problema é o gasto, repara, se ele não fizesse nada com o dinheiro, ele estava melhor. Se tu podias assim ir emprestado e a Bitcoin cair, bué, e tu não fizeres nada, tu estás topo, tu agora podes comprar a Bitcoin muito mais barato, e tens o dinheiro para pagar o empréstimo. Então, agora, não é normalmente isso que a malta faz, diria. Não, mas, neste momento, pode vender o Lamborghini e ainda tem que comprar mais Bitcoin. Não, e no fundo, tanto o empréstimo, o colateral estourou, é pena, não é? Exato. Mas o empréstimo também. Ou seja, ele tem um carro e não deve nada a ninguém. Certo, exato. À partida. Mas a parte que eu não percebi, a parte que eu não percebi foi a segunda parte. Open interest account e deposita 16 Bitcoins. 33 capas de interesse por ano, de interesse... Isso era porque, pronto, no caso, o que ele estava a fazer era... Ele estava a jogar dos dois lados. Ou seja, ele estava a utilizar... Mas o que não me faz muito sentido, de qualquer forma. É isso que eu não percebi, a primeira parte eu percebi. Eu não percebi a segunda. O que ele estava a fazer é porque o juro que ele estava a receber, cobria o valor que ele tinha de pagar... Do empréstimo. Estás a ver? Pagar de empréstimo. Ok. Logo aí, é logo, repara, logo aí tu devias logo desconfiar, meu. Tipo, logo aí tu devias logo, absolutamente logo desconfiar, dizer que alguma coisa aqui não está... Pronto, se a BlockFi não estourasse, em teoria, ele também chegava ao fim e tinha o carro e o Bitcoin, não é? Certo, mas para isso acontecer, mas repara, como é que é... Pensa numa coisa, como é que é possível esse negócio funcionar bem em que está uma APR de 33%? Uma coisa que não tem APR... Não, não tem APR. Peraí, ele mete aqui 33 capas ao ano. Não sei qual é que é o APR. Ah, ok. Ok. Pois, já estava a achar muita fruta, mas... Então, pronto, agora já percebi. Ele mete... Primeiro, mas se estourou não, portanto... E traz 300 capas e depois ainda mete mais 16 para receber o APR. Brows, pá, deixem-me só dizer uma mensagem aos Crypto Bros que nos ouvem. E esta é mesmo para o Crypto Bros, porque pá, maximalistas, tipo, pelo amor de Deus, não vou utilizar estas merdas porque é ridículo, eles à partida já têm o mindset correto. Mas Crypto Bros, ou isso é um isto? É uma mensagem muito bem simples. Qualquer coisa que não tenha yield, meu, não tem yield, é estúpido vocês estarem a querer ter yield, uma coisa que não tem yield, porque ela naturalmente não tem yield. Portanto, a partir do vosso dinheiro que está-se utilizado para uma merda qualquer, trading, blá blá blá, whatever. Tipo, há uma vantagem grande a isso ser feito em smart contracts. Não é que não corra mal, porque às vezes corre, não é que não sejam liquidados, porque podem ser liquidados. Mas as coisas são muito mais transparentes e a probabilidade, a probabilidade, vocês não verem que as coisas estão a correr mal até essa tarde, mas é muito difícil, porque à partida vocês conseguem muito rapidamente seguir os raciões do colateral e tipo, é um contrato, portanto, vocês conseguem perceber onde é que os fundos daquele contrato, como é que estão, não é? Porque é público. Pá, portanto, Crypto Bros, tipo, smart contracts é tipo, é o caminho, tipo, para esse tipo de cenas, não é? Não empresta dinheiro a uma entidade centralizada, promete um yield, pá, que burros, meu. Não façam isso, isso é estúpido. Só para acabar aqui a parte do Peter, ele basicamente comprou um Lamborghini por 24 bitcoins. Não, ele não fez nada. Ele podia ter comprado um Lamborghini por 4 bitcoins. 24, 24. O que ele fez... Ele perdeu 24 bitcoins no BlockFi? Ele teve que pôr lá o aí tudo colateral, não é? Não, mas ele disse que perdeu. Quando Samões... Se a BlockFi estourou, não é? Se a BlockFi... Aliás... Sim, mas a questão é, ele meteu isto. Exatamente. Eu acho que o carro ele tem. Calma, a questão é essa. Ele meteu isto, porque isto para mim é simplesmente ele a fazer um anúncio da BlockFi. Certo. Isto é ele a fazer publicidade da BlockFi. Mas ele comprou o carro, ele tem o carro. Ele tinha uma foto com o carro, portanto, ele fez isso, de certeza. Há fotos dele com o carro, ele fez isso. Portanto, não sei se foi com esses números exatos. Mas ele fez algo desse género, estás a ver? Ele tem o carro. Achei que ficou sem 24 bitcoins. Ele tem um carro e à partida tem menos 24 bitcoins. Portanto, o preço daquele carro é igual a 24 bitcoins. Está certo? Sim. Mas se ele agora se recomprar os bitcoins... Mas não compra 24, de certeza. Pá, não sei, mas imagina... Se calhar compro. Depende-se. Com 200 capas ainda não. Ainda não, tem que chegar mais um bocadinho. Ainda tem que esperar... Que deixa, já. Vai para a ideia. Mas pronto, mas ainda consegue recuperar uma parte significativa do que perdeu. Nem metade compra, não é? Mas ok, tudo bem. Pá, não sei. Nem metade compra. Bito quanto há quê? Até o com 200 capas está a 16. Ah, e há 30. Compra 30. Sim. Vai. Tanto e tal. Bom negócio. Acontece. Compra 30. Não, desculpa. Desculpa. Com 200 capas não. Compre 15. 15. 20. Compre 11. Não. Então são 200 capas. Compre 11 ou 12. Sim, exato. Exato. 11 ou 12. Desculpa, é isso. 30. Toda a pessoa. Não, é que o Rico está atento. Compre 100. Compre 100 bitcoins. Isso não tinha que esperar. Compre 1.000 bitcoins. Que baixasse mais um bocado. Já agora, a BlockFi não foi à falência por... Simplesmente por causa da FTX. Foi à falência por andar a emprestar dinheiro a traders de alto risco. Então, mas era assim que eles geravam o yield, meu. Tipo, eu não sei como é que é uma coisa. Exato. E o yield era gerado porque eles emprestavam dinheiro. As 3ACs da vida para fazerem trading com os fundos dos clientes da BlockFi. Foi assim que, Ramon. Até a 3AC, ir à vida e a BlockFi não conseguir recuperar o dinheiro dos clientes. E então, a partir daí, começou a ir à vida a BlockFi. Mas a FTX meteu-se ao barulho. Comprava os créditos da BlockFi para continuarem a trabalhar. Comprava os créditos, as liabilities também. Desde que os fundos dos clientes passassem a ir para a FTX. E assim foi. Mas quando a FTX deu a barraca, a BlockFi fica sem fundos. Mas deixa-me fazer uma pergunta de lei. Não é ilegal as empresas a fazerem isso? Imagina-me ver, se eu sou uma empresa e te ofereço 3% da APR do Bitcoin ou de um asset que não tem yield, tipo, isso não é ilegal? Tu te perguntaste, não é ilegal? Não é ilegal. É responsável. Mas como é que isso não é ilegal? Não é ilegal. Mas como é que isso não é ilegal? Eu não percebo. Estás oferecendo... É ilegal, não. Mas como é que é ilegal? Como é que é ilegal? Tu ofereces yield, tu não tens podido imprimir aquela coisa. Como é que é possível tu podes oferecer yield numa coisa que tu não podes imprimir? Eu não percebo. É de games. Não faz sentido. Como é que isso é ilegal? Esse é o wizard dos mercados, não é? Mas como? Imagina que tu já era 5%? Uma coisa é tu dizer assim. Eu vou tentar ter x% mas como é que tu promete-te o número? Tipo, tu não podes... Se não é ilegal, isso é assustador. Mas pá, é assustador. Pronto. Se eu imprimir a moda, eu posso imprimir o que eu quiser, não é? Eu posso imprimir o que eu quiser. É fácil, sim. 1000% de juros. É uma operação de crédito. O que é que as pessoas digam? Pronto, assusta... Pronto, faz-me confusão. Pronto, é só isso que eu estou a dizer. Faz-me um bocado de confusão. Uma coisa é que tu estás a promover um banco de juros. Eu percebo isso agora. Uma empresa qualquer, serviços, estás a ver? Estar a promover uma coisa que eles não controlam de forma absolutamente nenhuma. É pá, isto é ridículo. Pá, em meter lá o dinheiro, então é estúpido. Eu não percebo. Pronto, mas é ok. Eu até pensava que isso era ilegal. Sorry. Pergunta de Lego. É como meter dinheiro num fundo de investimento. Depois de lá, num fundo, não sabes onde é que eles vão... Mas um fundo de investimento não promete uma iluminação. Eles disseram, olha, nós conseguimos. A nossa performance fez 5% em média durante 10 anos. E tu, pá, ok, assumes que isso... Erradamente, mas assumes que isso vai ser o futuro. Pá, isso é uma estratégia de comunicação de marketing que quiser chamar. Mas não é dizer, eu prometo 3% ao ano. Pá, tu não me podes prometer uma coisa e tu não me podes garantir o que tens, não. É só isso, não é? Sim, sim, sim. Pá, digo eu. Faz uma confusão. É que o wield era passado para a parte, para a contraparte. A BlockFi simplesmente era o intermediário. A contraparte é que tinha que fazer o wield para pagar aos clientes e ficar uma parte na BlockFi. Tu estás a dizer que a BlockFi estava... Eu estou a discutir a promessa. Não, é só isso que eu estou a dizer, não é? A promessa é que é um bocado mentirosa, não é? Tu não podes prometer uma iluminação de uma coisa que tu não sabes que vais te controlar, não é? Podes prometer FIIs. Certo. Percebes? Eu prometo FIIs. Se houver trading e ganharmos alguma coisa, eu prometo FIIs. Mas não prometo uma iluminação, não é? Uma iluminação que eu assumo que é... Podes prometer uma iluminação. É uma profissionalidade do louco. Existir, não é? Pronto. Certo, certo. Mas também, que torna uma security, não é? Acho eu, mas tinha ideia que tu precisas de uma security para isso, não é? Provavelmente. E mesmo o crédito é a mesma coisa. É um produto financeiro, por isso é que eles tinham que ter uma licença de crédito. Mas não é a mesma coisa que ser uma security. É diferente. Pelo menos eu sei que as necessidades que tu tens para ser uma security em muitas áreas são muito elevadas. Se calhar na outra também são equivalentes, não sei. Sim, sim, sim. Eu tinha ideia que era um processo mais moroso. Sim, provavelmente. Honestamente. É, provavelmente tens razão, crédito. É mais fácil dar crédito do que negociar securities. E se calhar é até por isso que eles votam todos por esta rota, mas honestamente até parece-me que são tudo securities, honestamente. Mas pronto. É o quê? É a minha análise, Blake. Pois. São produtos de investimento. Tendo em conta que o Aluiteste diz quando te prometes alguma coisa, estás a ver, tipo, como é que é? Quando eles não utilizam a palavra real, utilizam... For an expectation of profit. Profit from the work of fathers. Eles utilizam a palavra solely. Basely solely on the work of fathers. Se tu tens uma expectativa de lucro, que é uma yield, literalmente, só com o trabalho dos outros, tipo, bro, está no teste. Está lá escrito até. Mas pronto. É o quê? Um gajo vai ignorar-se tudo. Agora, com a falância da BlockFi, o mercado não mexeu muito, pois não? Teve uma queda, assim, abrupta quando houve a notícia, mas depois rolou para logo. Já não se passa a ser grande coisa. O que é que foi? Tipo, foi ontem à tarde, pronto, que isto foi ali às 16h. Quanto é que ficou? Até porque já era mais ou menos esperado, não é? Tipo, já estava tudo à espera. Não foi assim uma surpresa, de repente. Já, já, já devia estar praticamente para aí cedido, não é? Qual é que é o vosso sentimento de mercado neste momento? Béis, bullies? Béis para comprar? Está a fazer. Não, pá, se não estourar mais nada, amanhã. Não, se estourar mais ainda é melhor. Ou daqui a 5 minutos. Sim, não. Pronto, ele está a perguntar qual é o sentido. Ah, já percebi, já percebi. Se não estourar mais nada, pá, devemos estar a bater no fundo, não é? Agora, sei lá, se amanhã estourar a Crypto.com, outra qualquer. Exato. Não sei. Se amanhã estourar as Génesis. É possível. Pois, essa também não está bem, né? Se não estourar que seja logo a Binance, pá. Trouxe pela Binance. Acho mais fácil do que a Génesis, mas a Binance também é possível. Ninguém, ninguém está... É pá, olha, diria que devem ter as duas mais ou menos o mesmo buraco, não é por aí. É possível. Sim, há de ser tudo à volta de um, dois bilhões e pronto. É um buraco pequenino. Pá, assim, tudo o que é que eles têm é todos os clientes. Depende do que é que eles têm depois em termos de fundos das empresas. Acho que... Não, e no caso da Génesis é a mesma coisa. Tipo, o dono da Génesis é bilionário, mas a questão é, ele vai meter um bilhão do bolso dele? Em princípio, não. Não. Em princípio, não. Se tiver que meter, mete, mas primeiro vai explorar o resto das alternativas. Sim, e depende do tamanho da própria empresa, não é? Tipo, para uma empresa um buraco de um bilhão é uma coisa, para outras... É certo. É algo que se calhar se recupera num ano, dois, ou não sei. Exato, é isso. Essa é a questão. Ou seja, consegues ir buscar um bilhão em investidores porque consegues prometer-lhes que o pagas num ano ou dois. Não, que foi o... Já está quando a FTX, ao início, o buraco era de um bilhão. Eles, à partida, iam conseguir levantar capital para aquilo, não é? Depois, só que ao fim... Ao meio-dia já eram três ou quatro e depois ao fim do dia já eram oito. Aliás, no artigo do Arthur Ace, ele dizia que era 600 milhões de revenue do GBTC, que é quem gera a Génesis. Se não é... Ou melhor, é uma empresa irmã das Génesis. Portanto, são 600 milhões ao ano que eles têm de lucro. Se a Génesis tiver um buraco de um bilhão... Um bilhão de estapar. Conseguem prometer a Génesis. Sim, conseguem buscar um crédito para cobrir, de certeza. Relativamente rápido. Em teoria, não é? Mas, obviamente, não é tudo lucro líquido. Sim, e o mercado não está propriamente, tipo, uuuh, não há liquidez aí a gastar. Já. A cena que eu vejo no mercado é que, pá, o mercado está a cair porque as pessoas estão descontentes com as empresas agirem à falência. Mas não há propriamente mais moedas no mercado, até há menos. Falta a tudo a tirar as moedas da Génesis. Não sei se é descontente, se é recioso. Pois, é mais... Quebra a confiança. É, quebra a confiança no mercado. As pessoas, pá, ninguém está a comprar, não é? Está tudo a vender. Está medo. Que certo. Então, olha lá no canal, a malta ainda fala de irmos a... A mil ou a... Pá, e a malta que eu vejo tem... A mil ou a cinco mil. A malta que tem, assim, muito, muito guita ainda não está a comprar muito. É o que eu vejo. Ainda está à espera. Ah, não. Esse é todo. Esse é a malta que está toda fora. É o que eu estou dizendo. Está à espera. Está sempre a perguntar à espera. Sim. É por isso que o Cellar Moon tem estado a comprar? Porque falta alguém que compre por ele. Não, ele agora está à espera que venham os próximos que acompanhem como ele comprou, não é? Exato. Ele está à espera do final do ano para poder declarar os lucros da MicroStrategy e poder comprar mais. Sim, eu vou levantar mais fundos para comprar. Exato. Vocês olham para o dia 1 de janeiro e, pá, o dia 1 costuma mexer bastante. Por norma é para baixo. Vocês estão a imaginar ir mais para baixo ou vai dar a volta como em 2021 e vai começar a subir por aí acima? Vais lançar uma moeda ao ar, é isso? Eu quero perceber o vosso sentimento, tipo, estou muito bem e só... Não, acho que é isso. Eu estou com um sentimento de caranguejo, sinceramente. Nem beijo, nem boijo. A qual é a ficha? Crab. Não, é isso. Crab Marca. Se não estourar as gênesis, acho que é isso. Vamos andar um bocadinho de lado, mas já vamos começar a entrar agora a subir lentamente até o Albán. Sinceramente, acho que já não vai estourar mais nada. Se quiserem, até podemos fazer uma aposta com isso. Era uma boa aposta. Até durante o dezembro se estoura mais alguma coisa. Tu viste a declaração lá do gajo das gênesis? Agora, o mais alguma coisa, vamos ter um caveado, não é? Alguma coisa com um market app presente. Exato. Ora, ainda hoje, não foi hoje, mas foi agora. A Isis, que era uma empresa qualquer de mining Bitcoin, 300 e tal milhões. Eu até estava a pensar noutra, que era um exchange concorrente, um grupo financeiro enorme. E a Co-Coin, não é? A Co-Coin, parece estar ali qualquer coisa. O erro. Qualquer coisa. É possível. Pá, sim, tens a Co-Coin também. Mas a Co-Coin é qual é? É tipo que é... Mas eu seja o primeiro a falar. Não tenho, tá? É grande o suficiente. Eu vou apostar mais uma, mais uma qualquer. Vou apostar mais uma. Pá, vamos definir qual é o valor, mas independente do valor que vai ser... Pá, tem-se um valor a ser relativamente alto. Eu diria pelo menos 500 milhões, pá. Eu diria até um bilhão, pelo menos. Senão também não tem... Certo, eu ia dizer tipo... Um bilhão. Um bilhão ou mais. Ah, um bilhão ou mais, porque se não também não é. É Piner's, não é? É Piner's, como diz o grande. Não, é assim. Nem sei a Co-Coin, não é assim tão grande. É grande o suficiente para ter um buraco num bilhão, digo-te já. Pronto, ou upcrypto.com, não é? Também. Eu por acaso também estou com vocês, estou relativamente calmo. Não me parece que vai com alguma coisa à falência. Não, não é. Parece que já chegámos à zona do estúbio que tu fez. Talvez. Mas gostava de ver a Binance ir à falência. Só para ver o mundo a ver. Não tem mais uma qualquer. Não sei qual é, mas mais um bilhão. Pá, só de ainda aquela da expectativa disto, ainda que é mais um bocado. Não, não sabe, não é? Não sei se é preciso isto acontecer para que é mais um bocado, atenção. Basta haver uns quantos gajos com alguma... Pá, disto de pompar um bocadinho até aos 18, 19, 20, se calhar. Que eles aproveitam para descarregar. Pá, isto cai tudo. Portanto, não sei se é preciso isso. Eu acho que isso é o mais provável de acontecer. Essa malta que ainda não descarregou, ainda está um bocado naquela... Não sei se essa malta está assim tão interessada em descarregar aos 18. Se calhar por deixar subir. Não sei, vamos ver. Não sei. Ah, e viram que a BlockFight está a processar o SEM por causa das ações da Robin Hood. Não. Porque, supostamente, ele tinha dado as ações da Robin Hood como colateral a um dos empréstimos. Ok. E não deu? Não existem ações? Elas existirem. Existem numa subsidiária controlada por ele. Ok. Agora, se ele as devolve sem ser por via judicial, devido. Ok. Porque o que eu estou a dizer... Acho que isto é importante porque também muita gente provavelmente estava à espera que essas ações fossem incluídas no processo de criadores da FTX. E... Mesmo pledges para a BlockFight é a BlockFight que recebe primeiro e pronto. Não vai para os criadores. Que também foi a fazer, ou seja, eram os criadores da BlockFight que receberiam. Exato. Já agora... Vão ser os criadores para a BlockFight a ser beneficiários desse... Já agora... O quarto maior criador da BlockFight é a SEC. Caso vocês não saibam. Porque parece que a SEC fez uma multa. Passou uma multa de 100 milhões à BlockFight e ainda faltavam pagar 30 milhões. Pronto. Portanto, primeiro recebe a SEC e depois recebem a vocês. Isto é inventado. Isto é inventado, não é? Não sei se é bem assim. Em bankruptcy não sei se isso funciona assim, mas... Talvez sim. Acho um pouco estranho que seja assim, mas... Se for, também... Lá está, não conheço a lei americana de todo. Estou a dizer isto por intuição. Falando do Sam, algum de vocês já foi stalkado? Não me canaram atrás de vocês. Pelo BitBoy, não. Pelo BitBoy, não. Mas gostavas de ser aqui. Não. Por acaso estou a mentir, meu. Houve uma altura, para aí, em 2016, ô carago, houve um random guys que me mandou um e-mail qualquer... A ameaçar uma merda qualquer. Excelente. E queria falar, para ir ter não sei a onde, a uma praça publicista. E eu fui lá, na boa, e o gajo não foi lá. Mas era do LocalBitcoins? Yeah. Exato. Random guys a dizer, tenho aqui a formação privilegiada, não sei de quê, não sei dos quantos. Ok. Estás lixado e o carago... É. O sapato está aqui lá. Estou sozinho? E eu fui lá. Eu fui. Aquilo era numa praça bem apimentada, estava lá com algum medo. Durante a tarde. Podia-te roubar os BitCains. Eu acho que ainda ouvia aparecer, mas depois ele fugiu do... Viu o teu cabral e pensa assim, não. Com o medo de me dar. Aí ele veio mesmo. Com este ano. Aí ele veio mesmo. É o gajo de vida e não acredita-se bem. Ele estava mesmo a falar a sério. Eu estava aqui a falar de stalkers porque parece que o BitBoy andou a fazer stalking ao Sam. Eles vão acabar a namorar os dois. O BitBoy deve ser o mais conhecido. Já há de haver bastantes mais e bastante mais perigosos. Exato. O BitBoy é coisa que ele não deve ser a perigoso. Isso é certo. Com que o ladrão morra. É só chato. Exato. É muito chato. O carro dele. Encontrou o carro, sim, sim. E ainda teve lá, filmou os papéis. Perguntou o que é que era. Hã? Espetáculo. Grande BitBoy. Vinha a mostrar os compromissos à malta. Era drogas. Opa, que parou o gris. Era droga. Era. Em princípio era... Era... Não. Não? Sim. Era speed. Speed é o... O homem precisa de cenas para conseguir aguentar com estes dias. Mas eu, por acaso, se fosse o Sam, acho que não andava muito descansado na rua. Fazia como o do Kwan. E me tinha num sítio desconhecido. Eu diria que ele não deve estar na rua. Deve estar no tratamento dele, mas não deve estar na rua. Exato. Digo eu. Mas é que o Janine estava nas Bahamas. Falta tudo de ir para as Bahamas à procura dele. Mas pode... Também não sei se ele pode sair. Não pode não ser tão fácil de sair. Vocês viram aquela declaração lá do gajo das Bahamas? Do ministro, não sei, ou o que é que era. Conta-me. Conta-nos, aliás. Tem as Bitcoins? É essa? Não. Não dos gajos, pá. É o gajo... Não sei. Olhando para trás parece um bocado... Contrato-se daqueles vídeos do SEMA. Dizer, ei, não sei o quê. Vamos salvar o mundo. E papapá. E depois andava-se a amar o pessoal. Agora este é um bocado ao contrário. Que ele, ei, não sei o quê. Porque nós temos uma das regulações mais fortes. E não sei o quê. E criamos uma legislação só para as cripto. E papapá. E as empresas aqui estão seguras. E não sei o que mais. Mas depois, ao mesmo tempo, deixou aquilo acontecer. E que atuaram muito rápido. E por isso é que se conseguiu ainda recuperar fundos. E papapá. Já agora pá. Pegando isso que estás a dizer. Para lá, Gabriel. Saiu um artigo. Que eu não sei se é verídico ou não. A apontar que o Wacker da FTX. O Wacker Mau. Era mandado pelo governo das Bahamas. Para ficarem com os bitcoins do lado deles. Não confirmei. Mas a ser verdade é engraçado. Giro. Também não tinha visto essa. Mas é isso que eu estava a dizer. Que os gastos tinham ficado com os bitcoins. Não é? Do lado da FTX. Sim. E fizeram o SIS aquilo que puderam. Não é? Porque a partir do momento, em teoria, é o trabalho deles. Não é? Tipo, a empresa... E eles têm que proteger dentro do possível os clientes. Pelo menos das Bahamas. Ou whatever. Sim, sim. Vamos ver. Não deixa de ser curioso fazerem sinônica nos desse ano. Agora essa do Wacker que serem eles já não sabíamos. Lá está. Agora, se me disseres que era alguém do... Ou que foram transferências a mando da SEC das Bahamas para carteiras deles. Exato. Exato. Se a SEC das Bahamas... Não, não, não. É isso. Não houve um Wacker. Foi transferência interna. A mando do Governo das Bahamas. Exatamente. Pronto. Vamos ver então. Sim. Oficialmente acho que... Sim, oficialmente também não me parece... A notícia não me pareceu muito oficial, exatamente. Me pareceu mais um góssipo. Uma especulação do que outra coisa. Tenho até a falar. Eu vi um vídeo... Eu até... Sim, mas o que tu estás a dizer é tipo... Eles... Acho que eles... No fundo é a tentar... Não é a desculpar a isso, mas é... Mais ou menos a desculpar. É tipo a dizer... Epá, olha, nós continuamos bem virados para o cripto. E tal. Podem vir para cá. É safe. Nós continuamos... Está tudo bem. A trabalhar na área e tal. E aí temos uma legislação própria e é apertada. Só que eu estou a ouvir aquilo... Estamos a apostar na indústria. Sim, mas eu estou a ouvir aquilo e a pensar onde é que tu estavas, não é? Tipo há um mês. Não é? Estava aí. Não é? Pá. Estás aí. E falando em Blockify, FTX e Cenas, vocês fazem safe sex? Fazemos safe sex. Sex com C. Com C. Safe sex. Com C. Se calhar tens que continuar a explicar... Estou-me a tentar lembrar mentalmente onde é que eu vi isso. Foi a Binance, não foi? Que fez um tweet a dizer que fazia safe sex. Foi isso que anda a Martin. Está incrível. Parabéns. Não o vi, mas está bem. Mas é como o fundo deles é o safe. Exatamente. O que eu vos ia perguntar é... Visto que as Binances da vida, as sexes, estão a tentar ser mais transparentes e provar os fundos. Vocês têm acompanhado a prova de fundos das exchanges? Não, mas repara, o fundo da... O fundo da... O seifo da Binance é um terço BNB, outro terço BSC... BUSD. BUSD, exato. E depois há lá uma parte que é Bitcoin, que acho que é um terço mais ou menos. É só um terço, já. Só um terço é que é mesmo cripto a sério. Ou seja, e é um bilhão. Esse é o problema da Binance. Certo. E eles tentam vender aquilo como sendo algo bom. Tem um safety fund de um bilhão. Lá está, no fundo era como o balance sheet da FTT. Da FTX, que era a FTT. Grande parte. Mas a diferença é se eles usam os fundos dos clientes como os outros usavam. O problema acaba sempre por ser esse. Se eles usam, pá. É um problema. Se não usam... O problema lá no fundo não é esse. O problema é se eles têm liquidez ou não. Para mim o problema no fundo é... Mas não é só esse, não é? Se eles usam os fundos ou não... Se eles usam os fundos dos clientes... Não sabemos, nem conseguimos saber, não é? A merda, tipo, isso é um problema. Sim, sim. Mas no fundo o problema é a liquidez. Eles têm liquidez para funcionar ou operar ou não. O resto, pá, o gajo não consegue verificar e não. É sempre o que eles sabem. Exato. Ou seja, eu acho que isso acaba por ser um bocado irrelevante. Até pela mesma questão que BNB, para mim, não tem grande valor porque a Binance continua a ter controle do mercado e se quiser dampar... Ou imprimir mais. Ou imprimir mais. Existe aqui uma necessidade de confiança na Binance para ter BNB. Como qualquer outra moeda que esteja associada a um exchange. Exato. É isso. Isso é liquidez para o BNB. Exchanges que não tenham moedas são, à partida, são de mais confiança. Pelo menos na minha humilde opinião. Jesse Powell, COE ou ex-COE? C... CEO. COE. É porque tu usado. Da Kraken. Diz que o que a Binance está a apresentar como prova de fundos não é realmente prova de fundos e o que eles estão a fazer é ignorância ou estão propositadamente a ludibriar os clientes. E diz que reservas ou reserva de fundos é assets menos liabilities e que reservas de fundos não é simplesmente mostrar a lista de carteiras. Vocês concordam com o Jesse? 100%. Sim. É exatamente esse o ponto que eu estava a falar. Há como discordar? Claro que é. É um bocadinho isso. Não é? Só estou a interpretar os pontos. Contra os factos não há. É exatamente isso. Está-se rediz. Com o homem ainda a apresentar as suas carteiras. Tipo, olha aqui estas carteiras cheias de moedas. Estes são os vossos fundos. E para mostrar as liabilities, é sempre necessário haver uma empresa externa fazer a bestoria, não é? Ah, mas outra coisa que é, ele estava a dizer que estava a mexer fundos entre carteiras para responder a um audit, a uma auditoria. Que era para provar que os fundos eram dele. Sim, mas primeiro não é necessário mover os fundos, basta assinar uma mensagem na carteira e os auditores de cripto não sabem disso. True story. A partida. São um mau auditor. Dizem-se tipo ele, o editor da FTX. É, enfim. O advogado da TregBite. Para mim é mais um. E depois diz ignore da FUD. Tipo, qual FUD? Não é FUD, é literalmente algo que estás a fazer. Sim, a transação aconteceu. Está na blockchain. Mas eu nisso disse que está estranho. Andam em movimentos muito estranhos. A questão das liabilities, eu sou 100% de acordo. Que é, pá, é que se tens que provar da forma mais clara. Porque lá é o que eu te digo, as liabilities nunca vais ter uma prova clara. Nunca é, 6% de certo. É que se aproxima mais da verdade no sentido. Mas isso nem com os bons. As liabilities para esclarecer aos nossos clientes é os fundos que eles supostamente deviam ter. Não, as liabilities é os fundos que eles devem aos clientes. Ou seja, que os clientes depositaram na plataforma. Tenham em saldo. Ou seja, eles podem mostrar uma carteira de 100 bitcoins, mas se os clientes estiverem lá 200, não têm fundos suficientes para cumprir as dívidas. E como é que vocês provariam as liabilities? Não, ele disse que... Fazes com a Kraken. Pois, ele disse que na Kraken, mas que ainda assim a única forma era se essas auditorias fossem completamente aleatórias. e tu nunca pudestes saber quando é que ele ia acontecer. Que era para não acontecer isto, que se calhar por muito provavelmente a Binance e outras ex-exactions estão a fazer neste momento, que é mexer fundos, que é para quando o snapshot está lá, não é? Certo. Só que amanhã já não está, ou uma hora depois. Certo. E o Jesse disse que tipo, que eles fazem a prova de fundos e assim, e nascem a deles, vale o que vale, porque não acontece de forma random, estás a dizer? Certo. Só assim. E como ele diz que tipo, com prova, eles têm, eu não percebi direito, mas eles dizem que tem uma Merkle Tree que prova os todos. Mas isso é da Binance. Não, não, do... A Binance é que tinha... Acho que é da Binance. Mas a Kraken também faz. O Jesse estava a dizer que a da Binance não valia nada. Pronto, porque lhe falta alguns componentes que a da Kraken tem, não é? Ou tem-lhe as liabilidades. Não tenho a certeza que eu não vi como é que eles faziam a prova deles. Mas sim, eu... Ele explicou-lhe por alto naquela entrevista. Sim, ele disse que... Já, ele disse que cada cliente da Kraken conseguia verificar independentemente o seu saldo. Através da Merkle Tree que eles disponibilizavam. Ok, isso é giro. Isso é muito giro, por acaso. Sim. Mas pá, que a Kraken é possivelmente a mais segura nesse aspecto? Pá, acho que isso nunca houve dúvidas, não é? Digo eu. Porque claramente é que tem o gajo que está mais focado em pessoalmente a lá fundos, basicamente. Pá, que é o que... Está mais preocupado em resguardar todo esse tipo de situações. Portanto, pá, de todos eu diria que, claro, por essa perspectiva, obviamente que eu, pá, estou de acordo. Eu tenho dito isto em privado, mas é... Claramente há aqui um top 3 de exchanges, que é a Kraken, a Coinbase e a Bitstamp. Na melhor opinião. Eu, a Coinbase não estou de acordo, por acaso. Sendo utilizador. Ok. Pá, não estou de acordo. Acho que... Pá, bom, não estou de acordo no sentido de... Acho que é... Bom, não é tão fácil de usar como as outras, nem te facilita tanto a vida como as outras. Ah, não, não. Eu estou a falar simplesmente em termos de segurança dos fundos. Certo, certo. Em termos de segurança dos fundos eu acredito que sim. Não. Mas não sei. A Bitstamp é que eu não tenho qualquer opinião. Não usei. Mas a Bitstamp também não. A Bitstamp é fixe, porque também é uma que tem uma licença bancária cá na Europa. É a única. Ok. E então os gajos são completamente auditados. Têm essa vantagem. Há alguma segurança? E olhando... É a mesma coisa que a Coinbase. Tem mais segurança. Porquê? Tem mais regulação. Porque é uma empresa que estava na bolsa. Está que estava na bolsa. Tem mais regulação. Tem mais olhos em cima. Tem relatórios trimestrais para fazer. Obrigatoriamente. Então... Com todos os defeitos que tem. Têm essas vantagens, não é? Sim. Sim, sim, sim. É porque tem. Não, era o que o Jesse falava, não é? Da questão, não é? Ai, porquê que vocês não têm alavancagem e não sei o quê? Opá, porque não podemos. Não é? Nós sabemos que os users querem essas merdas, não é? Tipo... Nós não temos porque não podemos. Não podemos. Não é? Sim. Eu estava a dizer que... Sempre que vê algum produto ou outra existência concorrente, que vai perguntar aos advogados o que é que é preciso para fazer aquele produto e que eles dizem que não podes porque isto é legal. E ele a dizer, ah, porque nós... Não, eu já... Eu queria ter feito isto há dois anos, não é? Só que não podia legalmente, não é? Como é que as pessoas estão a fazer agora? E eles... Ah, não podem. Tipo, estão a fazer, mas não podem. De onde é que eu conheço isso? Ok. Mudando um bocadinho de assunto. A MetaMask, carteira que muitos de vocês usam, e já cá tivemos um developer de MetaMask a falar, portanto, se vocês não ouviram o episódio e podem ir ouvir. Por acaso, eu não me lembro o nome dele. Parece que... O André, não foi? É o André? Não. O André, é possível. O André Pimenta? Eu vou meter na descrição. Se não me esquecer, fica na descrição e vocês, se não tiveram ouvido, podem ir ouvir e podem ficar a saber as novidades que a MetaMask irá ter. A MetaMask parece que, de agora em diante, vai começar a fazer logo dos IPs e das carteiras dos utilizadores. Mais a Infura, que é o Node, por defeito, a MetaMask. Vais continuar a usar a MetaMask, Kiko? Vou machucar o meu Node. Agora, pá, muito sinceramente, eu acho que eles já faziam isto. Exato. Eles estão agora... É tipo um desigualdia. É um coming clean. É um coming clean. Temos que pôr isto no termos em serviços, porque alguém um dia vai perguntar e tem que estar lá está. Pá, porque é a velha história do se o serviço é gratuito, pá. Claro. É como os Facebooks e o resto das merdas da vida, não é? Tipo, és tu o produto. És tu o produto no sentido em que é a tua informação, não é? Exato. Eles têm a ganhada ganheira de alguma forma, se não é em FIIs ou... E achas que eles vendem isto a alguém? Claro que vendem. Tipo, às... Sem análises. Claro, claro. Tipo, é o main... O main negócio deles, não é? Agora, pá, é isso. Acho que a malta corre um nodes. É uma cena fixe. Tipo, é para incentivar a malta a correr um node. Não precisa de ser um full node. Pode ser um... Um... Não é? Um pruned. Não sei. São o quê? 30 gigas? Pai, 30... 30 só? Pruned. 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 Acho que deves conseguir ter, tipo, 20, 30 gigas. Não sei. Tenho que experimentar. Eu acho que há pouco. Vou experimentar isso. Mas é esse o conselho que dás aos nossos ouvintes. É correr um node. Correr um node prune. E pronto. E usem a metamassa que o vosso... Vão às definições. Apagam a rede. É porque há por defeito. Já. E pronto. Eu tenho um conselho de melhora... Não, porque se não... Exato. Porque se não apagares, ele... Sempre que ligas a metamassa, ele por defeito vai se ligar àquele. É o defeito. Ok. Já. Então... Então estás a fazer ali com o teu IP. Pronto. Ou seja, o ideal é apagar aquele e porem o vosso. Está tudo bem. Epá, eu tenho um melhor conselho para os nossos estudadores que não quiserem correr um nó. Usem o nó do Kiko. Que ele não guarda IPs. Eu garanto que ele não guarda IPs. Mas... Ah, isso eu vou partilhar. Eu interpreto. A gente descobre o IP... Descobrimos o IP do Kiko e partilhamos o IP com vocês para vocês se conectarem ao nó do Kiko. Não, é que depois não conseguem fazer isto sem ter que expor o IP. Usem aquilo com cuidado também. Não mandem o PC do homem e depois já baixem. Usa isso só um bocadinho. Eu vou fazer um tutorial e depois ponham aquilo a correr no Tor só. Pronto. Depois quem quiser usa pelo Tor. Nice. Só pelo Tor. Houve também... um artigo a falar neste problema e a encaminhar para uma empresa que faz nós para Detherium, que é a Alchemy. Mas é tal coisa. Estamos na mesma dependente de uma empresa terceira. É que é? Claro. Então estás a passar a informação da Infura para esses gajos. Alchemy, Alchemy, Alchemy... Ah, Alchemy. Alchemy. Eu agora estava a ver se havia aí uma empresa... E esse é Alchemy? Alchemy. Alchemy conhece. O que é que eles fazem? Alchemy não. É pá, eles fazem... Como é que aquilo se chama? Interest over interest. É tipo... Tem o... O interest... Tu recebes de empréstimos de DeFi a render interest nas moedas deles ou nos LPs deles. Por acaso conheço isso. Ok. Não uso, mas conheço. Certo. É uma cena assim. É tipo interest sobre interest. Pronto. Mas põe-se a mesma questão. Não é? Esses gajos vão vender a informação e como a Infura vai vender. Muito possivelmente. Eu gosto mais da ideia de usar a... Possibly. Sim. Mais cenas. São vocês o produto, não é? Exato. A partida é... Vocês compraram alguma coisa nesta Black Friday? Ou na Cyber Monday? Eu não compro a outra. A cripto relacionada? Quando é que é a Black Friday? Foi a semana passada. Porque se é que eu estou a perguntar se já compraram. É pá, tu veres a atenção que eu pego. É isso. Uma coisa para os nossos ouvintes. Isto a partida é só para os nossos patronos. Que faltam 11 horas para acabarem. Se vocês querem saber destas coisas, tem que se fazer patronos. Que é para aproveitar as coisas que acontecem no dia a seguir à gravação. Que é... Neste momento, o TradingView está com desconto. 60%. Até 60%. A versão Pro custa 108 dólares. A 13 meses. Não sei se vocês usam. Eu pessoalmente, a versão gratuita serve-me perfeitamente para o que eu faço. Portanto, já usei a Pro e não lhe dava uso. Mas se vocês estão interessados em fazer trading e cenas e a versão, a Orla não vos serve, é uma boa altura para comprar a cena da TradingView. Ou seja, usam o TradingView, pessoalmente? Há pouco. Já usei mais. Exato. É a mesma coisa. Já usei mais há alguns anos. Deixei de... Já não fazem triângulos e esticar os Chibonatis. Já não faço arte com peixe. Ok. Sim, pode deixar de andar. Vou por aí também, acho que sim. É isso. Ok. Por esta semana acho que estamos ok dos nossos assuntos. Ah, espera aí que o Ponto... Fala, Rico. Vai. Espera. Pronto, ia só adicionar que isto se calhar cabia na primeira parte do episódio, mas... Mas começa atrasada. Por exemplo... Exato. Eu ia dizer que quando estávamos a falar das falências e o caraca, o Serum também polarou oficialmente que está morto. Quem? O Serum era a Dex de Solana suportada pela FTX. Ah, ok. Houve um fork do projeto para ser community-driven a partir de agora. E a Solana, como é que está? Aqui ela ficou... Está barato? Continua. Está boa para comprar? Estás a comprar, Rícolas? Tu sempre shortaste isso e agora estás a para comprar? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não é só o futuro, a gente sabe. Estava só para lá, o quê? Não liguei a mim. Fala-nos, Favroca. Deixas falar da Real Fever? Ia dizer que já posso fazer discloso, então claro. Ia, ia. E apesar de apesar de não podia fazer discloso, mas agora já posso. Diz-me uma coisa, diz-me uma coisa. Ah, Luís Figo? Epá, não posso dizer fazer discloso dos jogadores, posso dizer discloso da competição. Já não é mau, já não é mau. Obrigado. Só para ti te vou dizer. Ah, Luís Figo, sim senhor. Ah, Luís Figo, sim senhor. É, muito Luís Figo. Portanto, Copa del Rei, Taça de Espanha, para quem não sabe. Ok. Que é, por acaso, é das competições que eu mais gosto, pessoalmente. Porque tem muitos jogadores que são conhecidos. E, pá, e portanto, pá, e na generalidade eu gosto imenso das taças. Portanto, acho que é uma competição super, super... Vai ser algum ano específico, algum range dance? Pá, é de um range dance. Pá, não te consigo dizer especificamente qual é que é o range dance, honestamente. Não sei. Mas é um range dance. É quando o Luís Figo ainda jogava. É, é quando o Luís Figo jogava. Já agora. Quando jogava um... Pá, gajo te vais passar. Eu só conheço o Luís Figo. Só o Luís Figo. Só o Luís Figo e o Luís Figo e o Luís Figo e o Luís Figo e o Luís Figo. Já não é nada mal. Sim. Já não é nada mal. Os meus NFTs, quando eu ando... Quando compro packs da Real Fever, compro até-me sair o Cristiano Ronaldo. Com o Cristiano Ronaldo estás contente? É isso. Ok. Deixo de comprar. É isso. Se eu sair logo na primeira, já deixo de comprar. Pronto. Mas pronto. Já há data para quando vai sair? Pá, não. Ainda não tenho as datas. Pá, em dezembro. É, dá-te sempre para o meio de dezembro, suponho. Falta pouquinho. Exato. É isso. Desta vez vou fazer uma cena que ainda não fiz. Que é, vou comprar uns packs e não vou abrir. Vais ficar nesse espaço para sempre. Para sempre. Eu posso vendê-los sem abrir? Não. Ah, então não vale a pena. Não estou mentindo. Como é que vais vender uma coisa que não está mentindo? Vendi é o pacote. Não, mas não existe. Não é mentir. Não existe. Não existe. Tens de mintá-lo. Tens de mintá-lo. Tens de mintá-lo que lá está dentro, aliás. Tens de mintá-lo. Mas já não tem piada. É isso. Ok. Caros Jóvintes, obrigado por terem desse lado. Sempre prazer ter-vos aí. Não se esqueçam de nos seguir no nosso Twitter. Já temos Twitter, Riclas. Voltamos ao zero. Yay! Eu vi, meu. Sigam-nos, sigam-nos, por favor. Até quantos meses? Queremos voltar aos 500 mil. E voltamos a falar para a semana, né? Tchau, tchau. Bye, bye. Sim, seja. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.